Obrigada. Então, olha só. Você vai dar conta, não é? Provavelmente, né, gente? Aqui, eu demorei um monte de vídeo. Olha só. Hoje, 20 de maio de 2021, uma quinta-feira, aula de geografia no quarto ano, certo? Então, olha só. Aí, na página 21, é uma continuação dos assuntos que a gente viu nas aulas anteriores. Que a gente vem falando sobre comércio, tipos de comércio. Senta direito, meu amor. Como era feita a comercialização, a questão de moeda, de troca, enfim. Então, é uma continuidade, tá? Aí, aqui na página 21, ele vem falando que Otávio ficou pensando na importância das áreas rurais na geração de uma matéria-prima e no grande consumo existente nas áreas urbanas. Ele percebeu que há uma forte relação independência entre o campo e a cidade. É verdade. Por que há essa grande independência? Por quê? O campo produz para que, digamos assim, não necessariamente só a cidade que vai consumir, porque o campo também consome, moram pessoas. Mas o objetivo maior do agricultor, do criador de animais, enfim, da agricultura, do campo como um todo, é a cidade. Para que a população da área urbana possa comprar esses alimentos para sobrevivência e, assim, seguir a cadeia, né? Como também a indústria. A indústria, ela produz o quê? Para a população. Não só da área urbana, claro, como da área rural também. É, senão eu esqueci. Aí fica bonito, né? Essa é uma queda bonita, não vai não? Então, olha só. Então, esse comércio, essa indústria, esse campo, essa cidade também, né? É uma cadeia, é como aquele joguinho de dominó. Que um vai dependendo do outro para poder fechar o jogo. Certo? Aí aqui vocês têm uma imagem que diz assim, ó. A cidade envia para o campo e o campo envia para a cidade. É verdade. A gente da cidade precisa dos produtos do campo, como também o campo precisa dos produtos da cidade, da indústria, tá? Aí, olha só. As nossas atividades que são sequência, com relação ao nosso texto, a gente já vai fazendo. Então, fica ligadinho aí para não perder, tá? Na sétima questão, nós temos aí a nossa boa e velha corneta, que significa que a gente não precisa escrever. Basta só falar. Aí diz aí, na sétima questão da página 21, conforme a ilustração acima, quais produtos que estão sendo enviados para a cidade que você consegue identificar? E aí? Eita, minha garganta hoje não está legal. Quais são os produtos que... Olhando aí nessa imagem aqui, ó. Olhem aí, por favor, no livro de vocês. Observando aí essa imagem. Quais são os produtos que são enviados da cidade? Produtos que estão sendo enviados para a cidade, que a gente consegue observar. Que... Isso. A gente observa o quê? Alimentos, né? Do modo geral. E o que está sendo enviado da cidade para o campo? Isso mesmo. Porque, olha só, o campo, ele precisa de todos esses elementos que estão sendo ilustrados aqui, como muitos outros também. Mas aqui é só um exemplo, né? E aí, quem produz o vestiário, o carro, quem manda o dinheiro, né? Médico, máquinas, agrícolas, tudo isso é a cidade que fabrica as indústrias, cada uma específica, né? E envia para a zona rural. As pessoas da zona rural fazem essas compras na cidade para o benefício deles. Aí, aqui embaixo, diz assim, o campo e a cidade dependem um do outro. Por quê? Aí tem um quadrinho que diz assim, a agricultura, a pecuária e o extrativismo desenvolvem-se no campo, ou seja, na área rural. Essas atividades dão origem a produtos que são enviados para a cidade, ou seja, para a área urbana. Certo, não é? Não é assim que funciona? A tecnologia empregada na agricultura, no extrativismo e na pecuária, foi desenvolvida nos centros de pesquisa das cidades, geralmente nas faculdades. A faculdade rural mesmo da gente aqui de Pernambuco, que fica lá na cidade, lá em Dois Irmãos, ela é muito ligada... O nome já diz, né? Oi? Não, Dois Irmãos. O nome já diz, né? Faculdade rural. Então, ela é muito ligada aos cursos que tem lá, é tudo mais ligado à zona rural, tá? Então, eles fazem pesquisas ligadas à agricultura, ligado à pecuária, ligado às necessidades da zona rural, tá? Por isso que ele fala aqui em pesquisas das cidades, como, por exemplo, as universidades. A cidade fornece produtos industrializados e os mais diversos serviços ao campo. É verdade. Porque, por exemplo, quando ele bota aqui o símbolozinho, né? De médicos, os médicos vão até ao interior. Lá também tem, óbvio, né? Hospitais, clínicas, postos de saúde. E muitos moram também na redondeza, na zona rural. Mas muitos também são da cidade e fazem atendimento nessa zona rural. Embora tenha cidades do interior, né? Que são mais afastadas do centro, aqueles sítios ou fazendas realmente mais afastadas da cidade, local, que às vezes tem, tipo, assim, campanhas, sabe? Pronto, a gente não tem a campanha da vacina, paralisia, de gripe, enfim. Aí eles também fazem, tipo, um mutirão, tipo, uma campanha para poder atender essa população da zona rural que não tem acesso aos hospitais, às clínicas, aos postos de saúde, por uma razão ou outra. E ali eles fazem aquele atendimento. Então, geralmente, são médicos da cidade que vão até a zona rural para poder fazer esse atendimento, prestar esse serviço A população, certo? Na página 22, tem assim, brincando com a cartografia. Ah, não, esse está para casa, né? É, desculpa, esse está para casa. É, 22 e 23. Página 24. Na página 24, ele diz assim, outras leituras, símbolos do município. Quando saiu de casa para a excursão com os amigos, Massaru viu pendurado no limite do município onde mora uma bandeira com fundo branco e uma cruz vermelha dentro da cruz. Havia um símbolo diferente. Abre aí, Rish, da tua, por favor, para me dar uma olhadinha. A minha é preta e branca. Ao entrar em Botucatu, a cidade que... Ah, certo. Não, a tarde não. A tarde é... Léo. Tira o nome? Ah, não. Segunda-feira. É... Tem para a forma de ligação? Teve. Ah, e tu quer? Eu olho, é melhor eu olhar... Ah, não. Aqui, aqui é segundo o ano também. Casa, casa. Casa 12 a 15 do manual, geografia. História, manual 11 a 15. Ontem não, ontem, ontem, ontem foi quarto, né? Então, olha só, ele está falando aqui sobre os símbolos dos municípios, certo? E ele coloca aí no livro duas imagens. Uma que é a bandeira do município e outra quando ele fala que, ao entrar em Botucatu, a cidade que ele visitava, ele passou também, havia também uma bandeira estendida nas cores amarelo e azul. Vamos ver por que ele está dizendo isso, né? Porque a gente sabe que cada país tem uma bandeira, certo? Não é? Cada país, país não tem uma bandeira, a gente não tem a nossa bandeira, né? Os Estados Unidos tem a bandeira deles, o Japão tem a bandeira deles, enfim. Cada país tem uma bandeira. Cada estado também tem uma bandeira, certo? A gente não tem a bandeira de Pernambuco, né? Então, cada estado tem a sua bandeira. E os municípios, alguns municípios, eles têm símbolos, simbologias. E também tem bandeiras, certo? Então, por isso que ele... Por isso que ele está dizendo aqui que a bandeira que ele viu, a Massaru viu uma bandeira pendurada no limite do município onde ele mora. Que, no caso aqui, ele fala que era uma bandeira com um fundo branco e uma cruz vermelha dentro da cruz. Não, um fundo branco e uma cruz vermelha, certo? Essa é a bandeira do município onde ele mora. Mas ele falou também que, ao entrar em Botucatu, na cidade que ele visitava, tinha uma bandeira estendida nas cores amarela e azul, tá? Porque cada município, cada cidade, acaba também adotando uma bandeira municipal, tá? Aí, aqui, na primeira questão da página 24, diz assim, ó... As bandeiras são símbolos que representam lugares. Quais lugares você conhece que possui bandeiras? Sim, mas que tipo de lugares? Brasil é país. Não, por exemplo, ó... Eu falei o quê? Que países, estados e municípios têm bandeira, não é? Então, olha só. As bandeiras são símbolos que representam lugares. Quais lugares que você conhece que possui bandeiras? Bahia e estados. Beleza, Abraão. É isso mesmo. A gente não precisa escrever, por exemplo, eu conheço Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, não. Quais são os lugares que a gente sabe que precisa de bandeira, que tem bandeira? Os países, os estados e os municípios, certo? Coloca aí, por favor. Embora, a gente sabe também que os times de futebol têm bandeira. Países, municípios e estados. É? A ordem não vai alterar, tá? Bom, clube de futebol, né? O que são os times? Tem bandeira também. Escolas têm bandeiras. Mas aí a gente só vai colocar esses três exemplos, porque a gente está falando em termos de territorial. Países, estados e municípios. Estão conseguindo acompanhar em casa? Sim ou não? Faz assim. Assim ou assim? Beleza. Aí, abaixo da questão um, diz assim. As bandeiras representam diversas cores e algumas possuem legendas e desenhos conhecidos como emblemas. Nós sabemos que emblemas simbolizam o quê? Símbolo, né? Por exemplo, a bandeira de um time de futebol que, seja ele qual for, aqui o nosso, né? Ou esporte, ou santa, ou... Qual é a outra? Náutico. Eita, quase que não saía. Quase que não saía. E eu não tenho nada contra nenhum time, tá? Mas quase que não saía o nome do Náutico. E a gente não sabe que cada bandeira desses times... Tá, mas tudo bem. Olha só. A gente não sabe que cada bandeira dessas que representa cada um o seu time, elas não têm um símbolo diferente, né? Quem conhece, ao ver a bandeira, vai saber. Ah, essa bandeira é de tal time. Mesma coisa são as bandeiras estaduais e dos países, né? Se a gente olha, a gente ou a outra pessoa, olha a bandeira do Brasil, ah, essa bandeira é do Brasil. Ah, a bandeira dos Estados Unidos, que é muito conhecida. Ah, essa bandeira é dos Estados Unidos. A do Japão também, que é muito conhecida. Ah, essa é a do Japão. Mas por que a gente sabe? Hã? Mas aí por que a gente sabe? Porque a gente conhece o símbolo... A diferença dela. É, isso mesmo. A gente conhece o símbolo e consegue identificar, referente a cada país ou a cada estado, que bandeira está significando, que é referente ao país ou ao estado. Aí na segunda questão, daí é assim, ó. Sua escola possui uma bandeira? Não é? Não é? Não é sim. Qual? Não, mas a linha é de propaganda, tá? É, desenhe no espaço a seguir. Se a escola da gente tivesse a bandeira, a gente ia desenhar aqui no espaço, né? Se não tiver, crie uma e mostra ao seu diretor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Então, olha só. Então, peraí. Peraí. Não, ninguém vai mostrar a bandeira ao diretor, não. Olha só. Como a nossa escola não tem a bandeira, o que que sugere aqui a nossa atividade? Como está todo mundo aqui? Bora sentando, gente. Não, deixa a gente ainda aí. Eu vou anotar também aqui na vermelha. Viu? Viga, meu bem. Mas aí é uma situação local, né? Assim, ali na rua, tal. da localidade. É, cara. Olha só. Não, o legal é que não existe. Deixa eu explicar essa atividade. Oi? Tenho, não. Olha só. Então, como a gente não tem a bandeira, a gente vai inventar, vai criar uma bandeira. Certo? Não, não precisa mostrar para ninguém, não. Não, precisa mostrar. Vai mostrar para mim. Porque a gente não vai sair daqui para ir mostrar lá na coordenação. Não, não. Não vira amoroso. Qualquer bandeira. Desde que não seja uma bandeira que já exista, né? Não existe. Bora. Dois minutos para fazer essa bandeira. Agora tem que ser dois minutos, viu? Não vou dar mais do que dois minutos. Não, não dá tempo não. Não fica em casa, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Olha isso. A gente está em Geografia. Manual. Página 24, tá? Vamos lá. Não. Não, não. Não, não. E aí Não, não. E aí 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 E aí, na página 25, diz assim, trânsito e qualidade do ar. Otávio e Anitta gostam muito do município onde moram. Entretanto, senta aí, meu bem. Entretanto, eles sabem que quando... O quê? Não, acho que não. Ah, não. Página 25, Christian. É... Então, eles gostam do município onde moram, porque eles cresceram lá, certo? Mas um desses problemas, todo município, toda cidade tem problemas. E um desses problemas é o aumento da quantidade de veículos, automotores, circulando pelas ruas. O que implica congestionamento diário e aumento da poluição do ar. Isso que ele fala aqui... Pode. Isso que ele fala aqui é o que a gente vê diariamente aqui nas cidades, nas grandes cidades. Para onde a gente vai de carro, moto, ônibus, qualquer transporte, coletivo ou particular, a gente consegue observar o grande índice de veículos na rua, causando engarrafamentos. Como também a gente sabe e conhece a questão da poluição do ar, que é muito alta. E com essa poluição do ar, acaba causando o quê? Problemas respiratórios para nós. Certo? Aí tem uma tirinha que diz assim... Todos os dias há muito trânsito e o ar fica muito poluído. Aí o Otávio diz... A minha vizinha ficou doente por causa da poluição do ar. E a Anitta completa... O meu primo está com renite. Ele está sempre espirrando. Exatamente. Porque a poluição, né? Por mais que os veículos tenham um filtro no escape do carro para diminuir essa poluição, mesmo assim, tá? Sempre acaba tendo algum problema. E é natural que o veículo, por conta do combustível, né? E do óleo de motor, enfim. O que eles usam? São... São... É... Causam a poluição mesmo. Então, mesmo tendo esse filtro nos veículos, acaba ainda sendo o ar poluído, tá? Aí, na primeira... Oi? É... Sempre trocando, né? Por causa do cheiro, que é forte, né? Aí, ó. Tá vendo? Aí, olha só. Na primeira questão... Na sua opinião, de que forma poderia ser resolvido o problema de trânsito nas grandes cidades? Fazer carros elétricos. O que mais vocês sugerem? Andar a pé. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Número 1. Número 1. É... Países, estados e municípios. Ei, bora aí sentar. Por que tu forçou lá pra trás, homem? Ô! Amarra o cadastro da sapato. E a paciência agora tem que... Vai. Então, olha só. Agora... Tem o quê? 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 Olha só. Então, as sugestões que vieram aqui no presencial foram... Andar de bicicleta, andar a pé, carro elétrico. É, porque é a bateria, né? E a pessoa é um filhão de rádio, assim. Agora está no meio de rádio, assim. É, assim. Não, não. Ah, está na grupo. Você não tá com fome, não? Porque a gente não está com fome e dá dor em cabeça. Quer ligar pra sua mamãe? Sim. Deixa, daqui a pouco a gente vai lanchar. De repente, com o lanche, a dor de cabeça passa. Porque a gente tem uma fominha que a gente fica, né? Também. Vai com a unha. Então, olha só. Aqui. Carro elétrico, andar de bicicleta, andar a pé. Então, olha só. Também. Na segunda questão. É, países. Bota países agora. A gente tá aqui, ó. Carro elétrico, andar a pé. Olha que linda. Tem até um coração. Então, olha só. Na segunda questão, da página 25, diz assim. De que maneira poderiam ser reduzidos os impactos causados... Gostei. Os impactos causados... Oi? 25. Pela poluição do ar em cidades grandes como Salvador. Ele tá usando aqui. Cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Junte-se ao seu colega, que nós não vamos nos juntar. E proponham algumas ações. Não, ninguém vai juntar, né? Então, olha só. Bom dia. Quem é que tá... Quem é que tá com a conta de Bruna? Senta lá, minha gente. Bom dia, Isabel. Isabel. Bom dia, Isabel. Tudo bom? Bom dia. Bicicletas, andar a pé. Então, olha só, Isabel. A gente tá em Geografia, página 25. Tá? 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 Pronto. Qual o problema? Ó, se não pegou, vai ter que esperar um pouquinho, porque eu não vou estar parando, não. Tá? Então, olha só. O que que vocês sugerem? Como a gente poderia reduzir o impacto da poluição nas grandes cidades? Além... Então, olha só. A gente já respondeu. Vinícius. Não. Henrique, vem pra cá. Vem, Henrique. Senta você lá no seu lugar. Vem. Então, olha só. Na primeira questão da página 25, a gente respondeu. Andar a pé, andar de bicicleta, carros elétricos, beleza. Não é? Mas aí veio... Meu amor. Gente, por favor. Olha só. Na segunda questão vem mais ou menos a mesma proposta. Só que a gente vai responder de uma maneira... A gente não precisa nem escrever, na verdade. Embora tenha aqui os espaços, a gente pode só falar. Eu acho que acaba sendo até mais proveitoso do que a gente escrever uma vez que a pergunta é praticamente a mesma. O carro elétrico é uma realidade muito distante aqui da gente. Não é? Mas é distante. Não é uma coisa comum, porque eles são... O que é que tem? O que é que tem? Então, olha só. Estou fazendo, estou falando agora. Se quiser, sim, mas não precisa. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto